Eu estava caminhando, pensando em minha vida E algo me fez parar, para refletir Que existem dois caminhos, entre o bem e o mal E você deve escolher, unicamente a Deus Vós sois meu cálice e minha herança E o meu destino está em suas mãos És o meu guia, minha esperança, oh meu Deus Além de ser guardião, és minha realeza Que existem dois caminhos, entre o bem e o mal E você deve escolher, unicamente a Deus Só em Deus encontro refúgio És a alegria de mim, alma Só em ti eu sou feliz E digo mais Quem escolhe a Deus, sempre anda pra frente Só em ti Só em ti eu sou feliz E digo mais Quem escolhe a Deus, sempre anda pra frente E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí